E aí pessoal, e se vocês gostam de hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, galera, espero que isso aqui seja um vídeo rápido, mano, como eu já falei, tô corrido com os negócios da facoa aí, tá chegando a época de provas, e muita gente tem me perguntado, mesmo já respondendo, aonde eu consigo esses wallpapers minimalistas aqui, que vocês veem nos vídeos, que são muito loucos aí, pra galera que é foda, fã de anime se amarra, várias referências aí, vários easter eggs, e fica muito bonito, inclusive em tela tá aparecendo como tá a minha tela de bloqueio aqui agora, com o papel de parede minimalista da Conan, mano, tá muito legal, e vamos lá, beleza? Eu falei um pouco mais sobre esse tema aqui nesse vídeo que tá aparecendo no card, mas pra você poder baixar isso daqui, eu não vou deixar um pack especificamente, porque as artes não são minhas, como que eu faço pra poder achar elas? Tem duas maneiras, eu vou abrir aqui o navegador Google Chrome, e vocês podem ser qualquer navegador, e geralmente o que eu faço, eu venho aqui, pego o nome de um anime que eu conheço, por exemplo, aí, Sword Art Online, e aí eu digito Minimalist, como se fosse minimalista, só que sem o A no final aí, que é pra realmente puxar as imagens que são minimalistas. Vou falar muito aqui, mas minimalismo, mano, ele é um conceito aí realmente de arte, que não é, tipo, só desenhar as coisas assim e tal, tem um pouco mais a ver com a bubliacasa e tal, com fazer uma arte bem legal ali, só que o pessoal usa isso daqui nos desenhos pra fazer essas imagens aqui que geralmente não tem rosto e que tem poucas cores e tem um fundo ali numa cor central. Então, por exemplo, eu tô procurando aqui e vocês estão vendo que tá aparecendo, só que tem um grande porém, mano, se você ver os sites que tem aqui embaixo, você pode ver que alguns deles, eles vão te levar pra um lugar central. E esse lugar central, deixa eu pegar algum aqui de amostra, esse aqui do Dead Gun, vou clicar, se você clicar na imagem e você clicar aqui novamente, vai aparecer algumas opções como essa, se eu clicar aqui em visitar, vai me levar pro Devon Art. Devon Art aqui, como vocês podem ver, é um lugar que vai ter diversas e diversas, vai ter muita mesmo arte aqui que é feita de minimalismo, e por quê? Porque isso aqui meio que é uma comunidade e os desenvolvedores ficam lá, os desenvolvedores, os artistas ficam lá postando pra você poder baixar. E pra poder baixar é bem simples, você vem aqui e dá uma olhada, ah, quero baixar, clica em Download. Vou clicar aqui em Continuar. Pra carregar a imagem, eu só clico aqui e seguro e eu faço o download. Então, se você voltar aqui, aí já baixou, né, posso abrir ali, se você voltar aqui, você pode ver que desse artista aqui tem algumas outras e tal, nem todas são minimalistas. E se você editar apenas Devon Art e minimalismo, também deve aparecer bastante coisa. Porém, o Devon Art, mano, eles têm um aplicativo próprio deles que eu descobri esses dias, tá aqui. Não vou falar pra você baixar no abriatório, pode fazer do jeito que eu fiz lá. Se você abrir ele, logo de cara aqui, ele não vai mostrar essas artes que a gente tá procurando. Porém, se você vier aqui na barra de pesquisa e digitar, como eu fiz aqui, ó, vou colocar generalista, mano. Anime minimalista. Eu pesquisar, ele vai me mostrar alguns animes minimalistas. Então, se eu vier aqui e digitar, por exemplo, mano, um anime que tá hypado aí, que o pessoal tá muito viciado. Difícil que eu fiz o corretor. Nação Taizai, e vou clicar pesquisar aqui. Nação Taizai, minimalista. E aí já apareceu aqui, mano, algumas fotos aqui do Meliodas, do Bunch, que apareceu, é claro, da Diane. E, mano, olha só que louco, velho. E a grande sacada, realmente, é que o pessoal pega uma cor de fundo. Esse aqui eu acho que é o Scanor, não tenho certeza, não tô acompanhando tanto assim. Eles pegam uma cor de fundo ali e fazem alguns desenhos. Fica uma coisa muito bonita, fica bonito pra caramba. E pra você poder baixar, eu vou pesquisar um último aqui, mano. A galera, às vezes, não conhece muito anime. Então, o que é legal você fazer aí, sei lá, se você não assistiu os 600 animes até hoje? Vem aqui, dita apenas anime minimalista. E eu tô escrevendo minimalista, mano, mas você pode também escrever minimalista. Só que a probabilidade de aparecer alguns resultados aí não tão bons é maior. Então, eu vou pegar essa daqui, mano, que é de... Essa aqui não é tão minimalista, né? Mas eu vou pegar essa daqui, que é de No Game No Life. E seria só que aqui no canto eu tenho um símbolozinho que lembra um pouco aquele símbolo do Watch Dogs, mano. Eu acho que essa daqui é uma marca específica e eles fazem muito papel de parede. Aí eu vou clicar na imagem aqui, vou clicar aqui em cima e eu vou clicar em Download da imagem. Vocês podem ver que 444kbytes, mano, pode parecer que é pouco pra uma imagem. Porém, como são só, basicamente, linhas, traços, desenhos, é uma qualidade altíssima. Vou clicar aqui em Detalhes e se liga só. Aí é bem simples, você pode colocar de papel de parede. Vou vir aqui, caso você não saiba, vou clicar e segurar. Planos de fundo de vocês deve ser alguma coisa assim. Aqui tem vários linhas só que eu andei pegando ultimamente. E aí, como eu já vi muito anime, mano, não tanto assim quanto algumas pessoas, eu tenho uma noção do que pesquisar. Vou selecionar aqui. Essa aqui, mano, é a chefe, não vou lembrar direito lá, mas aparece um finalzinho. Definir como plano de fundo, tela inicial. Ah, para Loxon, não gostei de alguma cor que tem aqui. Mano, você tem que entrar no vídeo que tá aparecendo no card aí, porque ela ensina algumas técnicas para você poder mudar o fundo de imagens como essa, usando uma coisa bem simples lá, o Foto Editor, que muita gente tem instalado e fica um resultado muito bom. Então, você não quer deixar o fundo rosa, você poderia deixar ele num verde um pouco diferente. Fora que aqui no canal tem uma série, meio que uma série, né, fazendo design minimalistas aí no KineMaster, no Foto Editor, e que você pode pegar um pouco da noção de cor lá, alguns contrastes que você pode fazer, beleza? Galera, esse vídeo aqui foi meio rápido, mas eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, se te ajudou, deixa seu like. Download do Dev and Art, eu vou deixar aí na descrição. Talvez eu deixe o nome de alguns animes aí para pesquisar também, mas acho que não precisa, né, para vocês pesquisarem alguns wallpapers. E bom, foi isso daí. Se você não encontrar algum wallpaper que eu usei esses dias e quiser saber, pergunta aí que eu respondo nos comentários. Indica o vídeo que eu usei, é claro. E foi isso daí. Galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Manda a calma, joguem o jogo, falou e até mais. Manda a calma, joguem o jogo, falou e até mais.